E aí, tudo bem? Aqui quem fala é Samuel. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a interface gráfica do Arclone, no caso do Arclone GUI. Para quem não sabe, uma GUI de qualquer projeto é uma interface gráfica, né? A gráfica é o User Interface. O Arclone tem uma GUI, apesar de estar na fase experimental, ela já funciona muito bem. Eu fiz aqui no passado um vídeo sobre esse sistema ainda na fase beta, ainda estava com muitas limitações e tudo, mas já era possível utilizar de uma forma bem legal. Hoje eu vou abordar um pouco mais detalhes aqui sobre a questão de você, principalmente, conseguir até criar novos remotos. Talvez se você tem dificuldade com linha de comando, aqui você vai conseguir criar remotos de qualquer tipo de cloud pela interface gráfica, o que pode ajudar muito se você não tiver muita intimidade com linha de comando, ok? De qualquer forma, assim, a gente vai precisar da linha de comando para fazer a instalação e a partir daí já vai funcionar tudo na interface gráfica. Para esse vídeo aqui, eu vou utilizar dois computadores. Eu vou utilizar aqui um servidor VPS da Contabo, o que eu estou utilizando é esse aqui, o grande, tá? Esse de 15 dólares, tem 8 cores Intel Xeon, 30 GB de memória RAM, 800 GB de HD e Internet 600 MB. E vou utilizar também o meu servidor local, aqui o meu computador Windows 10, tá? Aqui é um Core i3 com 16 GB de memória RAM. Vale lembrar que essa questão de configuração aqui da Contabo aqui, se for para você utilizar aqui para colocar um VPS para Flex, para hospedagem de site, outra coisa, já é uma configuração excelente por um preço realmente fantástico. Bom, vamos lá então. Entrando aqui no site do R-Clone, a gente pode observar aqui, tá? Que na documentação aqui, nós temos a documentação informando tudo sobre como funciona a guia dele aqui, tá? Incluindo aqui também, a gente tem o projeto também, o repositório dele aqui no GitHub, tá? Onde você tem mais detalhes, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre ele aqui, várias instruções de uso, como proceder. Tem várias opções aqui que você pode utilizar, ok? Bom, eu quero fazer uma experiência aqui, para mostrar para vocês como que a gente pode criar aqui os remotos, como que adicionar novos serviços de clouds ao seu R-Clone, ok? Nesse vídeo aqui, cuja descrição está abaixo, eu já deixei aqui todos os comandos necessários, tá? O que você precisa para poder instalar no Windows, tudo. E, basicamente, se você já tiver essas dependências aqui, se não tiver, é só jogar essa linha de comando que ela instala instantaneamente. No Windows, na maioria dos casos, se você já tiver o Node.JC, você vai precisar apenas entrar com essa interface aqui, com esse código aqui, alterando da sua maneira, ou tipo, alterando a porta, alterando o usuário, a senha aqui. Se você, simplesmente, colocar isso aqui, ele já vai baixar, já vai fazer a instalação automática já. Então, a gente vai fazer isso aqui agora no Windows. No Windows é bem simples, né? Eu entendo que você já está com o R-Clone instalado aqui dentro da unidade C. Basta entrar na pasta do R-Clone. Eu acredito que está visível aqui para vocês. Deixa eu só... Vou deixar bem visível aqui. Estando na pasta do R-Clone aqui, digite nesse caminho aqui, CMD. Pronto, já abriu o prompt dentro da tela C2 pontos. E aqui, agora, tudo que eu preciso é colar aquele código. Explicando rapidamente esse comando aqui, para o Linux você utiliza o Consuldo, para o Windows daqui para frente. Essa primeira parte aqui, ela vai abrir a interface gráfica, ok? E aqui, você pode colocar o usuário que você quer e nesse campo aqui, a senha que você quer. E aqui seria onde você pode alterar essa porta para uma porta, para qualquer outra porta. Se você já estiver utilizando essa aqui, por exemplo. Ok? Então, vamos lá. No meu caso, ele já foi direto, porque eu já tinha baixado ele anteriormente. Caso contrário, ele iria fazer o download do projeto e já iria começar. Aqui na seção configs, eu tenho todos os drives que eu já configurei aqui, tá? Eu vou criar uma nova configuração aqui com o Google Drive. Eu, de antemão aqui, já criei uma API, tá? E eu vou utilizar essa API que agora é na hora de criar esse servidor remoto com o Google Drive aqui. Então, vamos lá. Eu venho aqui em new config, vou dar o nome, vou dar o nome aqui de Google, é o tipo, esse aqui, no caso, é o Google Drive. Certo aqui. Agora ele vai me pedir o cliente, que eu já criei previamente aqui. Isso aqui é só para teste, então não vou nem ocultar não. Agora, a parte, a configuração, chave secreta, essa parte aqui você pode deixar em branco, aqui pode deixar em branco, aqui tudo pode deixar em branco. E isso aqui também nós não vamos utilizar. Então, basicamente, aqui é o nome, escolhendo o Google Drive, vamos colocar aqui e mandar criar o servidor remoto. Instantaneamente, ele vai abrir o meu navegador, porque eu estou no Windows. A conta que eu estou utilizando é essa aqui. Então, ele já vai me dar essa mensagem de eu realmente, porque eu acabei de criar, ainda não foi verificado pelo Google. Duas permissões. E pronto. Ele já criou a configuração. Se eu quiser ver o que tem dentro desse drive que eu acabei de criar aqui, eu posso entrar aqui em Explorer. Eu dei ele o nome de Google. Ele já vai abrir aqui os arquivos que eu tenho aqui. Nessa pasta aqui tem alguns videozinhos que eu coloco para o meu filho aqui e tal. Então, é isso aqui. Basicamente, não tem dificuldade. Vamos supor que eu queira criar aqui um remoto, por exemplo, do do Mega. Seria a mesma coisa. Venho a configuração, nova configuração, novo Mega. Tem que dar um nome. O nome tem que ser único. O tipo. Vou escolher aqui. Mega. Mega. O Mega, ele me pede apenas o usuário e senha, né? No caso aqui. Uma criação, ela só é essa. foi criado já. O novo Mega. Já está tudo funcional. Já no Linux, o procedimento seria basicamente o mesmo, tá? Uma vez logado via SSH, basta digitar a linha de comando, apenas lembrando que no caso aqui a gente vai entrar com o sudo antes. Ele já vai abrir, faz login da mesma forma. No Linux funciona da mesma forma. Se eu quiser criar uma configuração, eu entre em config, new config, vou criar uma configuração aqui para FTP. Escolho o tipo. No caso, FTP. FTP, ele vai me pedir um host. No caso, o acaso não sei o que está aqui mesmo. para FTP, ele tem muita exigência também. É só o host. E a senha. Clico em Create e pronto. Se quiser confirmar se está ok, da mesma forma. os arquivos que estão em gestão aí. Os arquivos do site. Vamos fazer um teste aqui de transferência de um serviço para outro. Aqui eu tenho a opção de ter uma coluna, duas, três ou quatro. Posso colocar lado a lado e arrastar e colar se eu desejar. Para fazer transferência da mesma forma eu abro os dois e coloquei lado a lado aqui. Se quiser fazer transferência aqui, tudo que eu preciso fazer é escolher a pasta para onde eu quero mandar e arrastá-la. eu posso arrastar um arquivo eu posso arrastar uma pasta aqui eu posso verificar a velocidade que eu estou fazendo transferência neste momento aqui está transferindo a taxa média de velocidade 28,22 mbps pode ver que os arquivos ali foram transferidos praticamente quase instantaneamente seria uma pasta inteira também eu posso ele vai transferindo da mesma forma também ok? então basicamente é essa essa aqui é a versão gráfica aqui do Arclone você pode fazer como eu mostrei aqui você pode criar configs você pode deletar configs pode verificar o conteúdo que está dentro das pastas como também você pode deletar arquivos e fazer transferência entre eles ok? sendo que com o Arclone você pode fazer muito mais você pode montar um servidor para streaming quer seja complexo com amb ou qualquer outro pode utilizar também drives de equipes como montar como uma HD uma série de coisas que você vai fazer ok? espero que tenha ajudado e se você tiver gostado dê o seu joinha e qualquer dúvida também pode deixar no seu comentário muito obrigado